Oi todo mundo, então hoje eu comecei um regime novo de suplementos e também usar os olhos para medir como que eu vou me sentir e eu estou agora, acabei de almoçar e eu vou tomar esse Terrazyme que é para nos ajudar a digerir as comidas melhores que eu tenho bastante problemas com digestão e você pode tomar de uma duas, umas três pílulas, eu vou tomar duas e as pessoas que usam dizem que ajuda muito esse Terrazyme, eu estou tomando também o Vitality Pack duas vezes por dia e também eu estou colocando óleos diferentes para tomar, para ingerir e usando também à noite e durante o dia quando eu estou cansada ou estou assim, enfim, me sentindo um pouco para baixo, então vamos ver como vai funcionar, tá bom? Daqui uma semana a gente retorna para ver como que está o meu status. Tchau! 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 Tchau!